Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí que acompanham o canal do QRA Zecoméia Hoje é sábado dia 9 né, eu acho, sei lá, dia dos pais aí Então assim, antes do vídeo eu quero começar aí parabenizando aí a todos os pais E também a todas as mães que têm feito o papel de pai Eu mesmo fui criado num ambiente assim, onde eu perdi o meu pai Já tinha 6 anos de idade E minha mãe acabou sendo pai e mãe, né Então assim, quero também desejar a todas as mães que passam por isso Que Deus continue abençoando a vida de cada um, hein, de forma poderosa Seguir os mandamentos de Deus, que é ensinar o seu filho no caminho que deve andar Pra quando ele crescer não se desviar dele Então um pai hoje sendo um bom exemplo Com certeza ele vai ter um bom filho também, exemplar E não cometer o erro que muitos estão cometendo, que é trocar a presença pelo presente Beleza pessoal, o assunto do vídeo não é esse, mas Deixar aí somente uma, essa mensagem aí, meus parabéns aos pais Agradecer também a todos os inscritos do canal Que tem chegado aí, já somos mais de 18.500 inscritos E também, né, vejo que muitos aí que acompanham o vídeo não é inscrito do canal Se tá acompanhando porque de alguma forma tá agradando Então, não custa nada, deixa o seu like, deixa o seu comentário Escreve no canal pra tá nos ajudando aí É de graça, viu, não paga nada E agradecer também os elogios Que a gente recebe muito O carinho As pessoas E Agradecer também As críticas construtivas A gente tá aqui pra Na verdade, pra somar Pra aprender Mas também Pra passar alguma experiência que a gente tem Beleza pessoal? É Assim, ó O canal, todo mundo já sabe, né Não é segredo pra ninguém Não é novidade O canal que se trata de um canal Onde eu, no caso Motorista Sou motorista E proprietário de um Mercedes-Benz 1113 Um caminhão antigo Né Por sinal até mais velho do que eu Que eu tenho Eu sou de 83 Ele é de 78 Cinco anos mais Mais velho do que eu E eu acredito assim, ó Se as pessoas chegam Por exemplo Vou colocar aí os 18 mil Quinhentos e poucos inscritos Estão inscritos É porque de alguma forma Se identifica Com esse tipo de caminhão Ou porque gosta Alguns Acaba gostando da pessoa também Né Da gente no caso É Uns talvez Igual eu já recebi mensagem aí De pessoas que já Aposentaram Assiste o meu canal Assiste o canal aí Dos demais amigos Da estrada De uma certa forma Pra matar a saudade Outros porque É fã do modelo Outros porque Sonham em ser motorista E aí vai Só que Acredito eu Que No meio de todos esses aí Uma grande maioria Eles também Sonham em ter o próprio caminhão Né Ser dona Vamos dizer assim Do próprio emprego Eu resolvi fazer um vídeo Não Ensinando Tá Deixar bem claro Eu não estou aqui te ensinando Mas eu estou aqui Pra dar uma sugestão Que talvez Possa dar certo Pra você De Que é De Como Comprar o meu primeiro caminhão E Eu quero também Deixar Bem claro Galera Que O que eu vou dizer aqui Talvez não vai dar certo Pra você Comprar caminhões novos Eu estou falando A questão É de quem sonha Começar ali De baixo E tal Né Com um caminhãozinho Mais antigo Que seja Mercedes Seja Ford Seja É Sei lá Enfim Dependente da marca Né Seja Volkswagen Mas assim Ah vou comprar um caminhãozinho Mais barato Tal Lógico É evidente Que se o caminhão For Mais velho Ou mais antigo Se assim você preferir Vai ser um caminhão Mais barato Tá Então a pergunta A primeira pergunta É Como é Como eu faço Pra comprar O meu primeiro caminhão Como eu consigo Comprar o meu caminhão A minha resposta Pra você É Com dinheiro Lógico Evidente Ah mas Isso eu já sabia E tal Calma Mas não propriamente Dinheiro em mão Se eu quero dizer Vamos lá Quando você era criança Você nasceu Gatinho E deu o primeiro passo Hoje você corre Hoje você salta Então assim A primeira dica Que eu daria Pra uma pessoa Hoje Que quer comprar Um primeiro caminhão A primeira coisa Que é Não seja Afoito Não seja Afobado Não seja Agoniado Não sei Como a sua Aí na sua região Vocês né Interpretam isso Seja calmo Que qualquer situação Que você vai fazer Que for tomar Iniciativa Com Ansiedade Você pode quebrar a cara Mas vamos lá Eu não tenho dinheiro Como eu posso fazer O primeiro passo É o seguinte Você deve ter um emprego Certo Óbvio Tem que ter um emprego Se você ganhar Mil reais Por mês E você Poupar Todo mês Cem reais Dez por cento Você já está Administrando bem Seu dinheiro Aplica esse dinheiro Na poupança Vamos supor Que você seja novo Vou colocar assim Pra quem tem Dezoito anos hoje Você vai lá Faz uma conta Poupança Todo mês Guarda um troquinho Ali Certo Por que você tem Que estar trabalhando Porque o trabalho Ele vai te dar Principalmente Carteira assinada Ele vai te dar Uma poupança Forçada Que se chama FGTS Dê como é Foi assim que você Comprou seu caminhão Não Não foi assim que eu comprei Mas eu estava Me preparando Pra isso Mas como eu disse É um Aço um pouco o vídeo De por que eu tinha que fazer Esse vídeo primeiro Eu vou fazer um vídeo De como eu comprei meu caminhão Mas eu tinha que fazer Esse primeiro Pra vocês entenderem Então assim Eu estava me preparando Dessa forma Mas no meio do caminho Deus fez outra trajetória Pra mim Mas pra você Esse vamos dizer É um ponto de partida Comece trabalhando Fichado Porque todo mês Vai ser descontado Seu fundo de garantia E aquilo lá não é um desconto Aquilo lá é um investimento Tá Tanto que quando você sai Da empresa Você recebe Ele mais 40% Em cima Se a lei não mudou Trabalha E durante o tempo Trabalha Poupa Ah, mas eu tenho dificuldade Pra mim Juntar dinheiro Então invista seu dinheiro Como? Vai lá e faz um consórcio De uma moto Pra pagar ali 200 reais Por mês 150 Não sei quanto que tá Só que você não vai Comprar a moto Você vai pagar Aquela carta de crédito Pra você ter uma carta De crédito na mão Entendeu? Então assim A primeira opção é essa Mas tem outro meio? Tem outro meio Que é o que eu tava preparando Compre um carro popular Compre um carrinho popular O que é um carro popular? É aquele carro que você Primeiramente Que tá ao seu alcance Mesmo que seja financiado Com sócio Não sei Mas que você aguente Pagar e não seja um carro Muito Com preço assim Acima É Um preço extrapolado Vamos dizer assim Mas é um carro Que se você abrir a boca Amanhã Eu quero vender Você vende fácil Esses são carros populares Não vou citar aqui O nome de marca Mas você sabe O que eu tô dizendo Carro popular Você compra um carrinho desse Ele vai te atender No dia a dia Claro que preço de carro cai Entendeu? Carro cai Preço Mas aí você compra um carro É E guarda E vai ali Ó Que aí quando você sair da empresa E trabalha Você já tem um carro E tem um fundo de garantia Tá? Se for possível Você faz essa terceira opção Aqui que eu vou te falar Ó Se for possível Né Se a sua empresa For É Por exemplo Ah Você precisa trabalhar na empresa E precisa fazer uma conta De preferência Faça uma conta poupança Tudo bem que você vai pagar Aí eu acho que é uma taxa De 13 ou 20 reais por mês Manutenção da conta Só que essa conta Ela vai te dar um nome Que você vai movimentar Sua conta Futuramente você vai ter Um direito Da cartão É Um cartão de crédito E também um talão de cheque Entendeu? Então assim Como esses caminhões Hoje Há uns caminhões Que não Você não consegue Financiar mais Pelo banco Né E lógico que nesse tempo Você trabalhar Você sendo uma boa pessoa Uma pessoa comunicativa Amiga com todo mundo Você vai criar Além de tudo isso Você vai criar uma imagem O seu caráter Vai ser formado E a pessoa que te conhece Vai te dar uma oportunidade Entendeu? Mesmo que a pessoa Não te conheça Ela vai te garantir Para alguém Que ela conhece Que talvez seja Um amigo em comum Mas geralmente Esses caminhões A pessoa geralmente Pede ou uma parte Em dinheiro Que eu sei que Dificilmente A pessoa vai conseguir Poupar Porque guardar dinheiro É complicado Eu sei Tem pessoas que tem facilidade Para você que tem facilidade Está de parabéns Mas nem todo mundo Daqui Daqui Foi aí que eu comecei Foi aí que eu comecei a ter Eu comecei a ter Contato com ele Eu entrei em contato Com ele E oferei esse negócio Só que na época Ele precisava de Pelo menos A metade do dinheiro Entendeu? E um carro popular Tem a metade do preço Hoje se você procurar Na OLX Né? Os aplicativos de venda Você vai ver Só que tem que tomar Muito cuidado também Mas a maioria é Pega um carro popular Como parte do negócio Entendeu? Se a pessoa No caso de conhecer Ou conhecer um amigo Seu que te indicar Você pode parcelar No cheque Que foi o caso Que eu fiz Só para adiantar Esse caminhão meu Aqui hoje Ele é financiado No cheque Entendeu? No cheque Mas como O processo De como eu comprei Eu vou falar Para vocês Em outro vídeo Né? Então sim Você pode parcelar No cheque Então Toda a casa Ela é construída Da base Ela é construída Também de baixo É a fundação É a base Então você Começava de baixo Trabalhando Poupando Investindo O seu dinheiro E construindo O seu nome Como pessoa Que você pode Não ter dinheiro Mas se você tiver Nome Você tem muita coisa Entendeu? Se você não tiver Dinheiro Mas tiver nome Você tem tudo Então se você tiver Um carrinho popular Hoje Tipo assim Nos 12 10 15 mil É fácil Você cair Num caminhão Desse aqui Porque um caminhão Desse aqui Hoje é 30 mil Acho que é mais barato Mas vamos dizer 30, 35 mil Um carro De 15 É quase a metade O outro Você consegue Negociar outra parte Entendeu? Muitas pessoas Faz o que? Muitas pessoas Ah Eu tenho um carro Popular Beleza Então nós vamos No cartório Fazer um documento Né? Um documento Assinado ali Registrado certinho Que eu vou parcelar Para você Em tantas vezes No cheque Assim, assim, assim Com essas condições Agora Você sonha Em ter um caminhão Beleza Você não vai chegar E cair dentro De um caminhão A não ser que o seu pai Tenha uma consciência E te dê um caminhão De presente Eu hoje Sou montante de caminhão Mas se eu contar Para vocês História Que eu até contei Porque eu já passei Eu comecei lá embaixo Entendeu? E vim trabalhando Essa minha ideia Né? Foi amadurecendo a ideia E trabalhando a ideia Me preparando Para aquilo Entendeu? Então assim Para você que sonha Ah, não é nada É impossível Independente da sua idade Eu falei 18 anos aqui Mas independente da sua idade Não existe sonho impossível Entendeu? Quando começou a florar em mim O desejo de ser dono de caminhão Eu pensava que se eu fosse Ser dono de caminhão Eu não ia aproveitar Muito tempo Porque quando eu estou vendo Cara, Deus pode Se Ele quiser Multiplicar o nosso ano de vida E hoje eu estou com 37 anos Eu sou dono do meu próprio caminhão Estou trabalhando para isso Estou mantendo ele Estou Mas se você está Tem 40 anos Igual o Rezbo Tem 40 anos Tem 50 anos Meu sonho Nunca desista do seu sonho Mas não fica só sonhando Batalha Corra atrás Entendeu? Tenta apertar daqui e dali Cara, tem pessoas hoje Que gastam Nada contra Eu não bebo Eu não fumo Eu não uso drogas Mas tem pessoas hoje Que por exemplo É muito Para guardar 100 reais por mês Mas gastam 300, 400 no boteco Não entendeu? Na farra Então A gente está Invertendo valores Está invertendo valores Compre um carrinho popular Movimento uma conta no banco Só de você receber ele Todo mês caindo Você já está movimentando Você vai conseguir um cartão de crédito Você vai conseguir Um talão de cheque Entendeu? Trabalhou na firma Vamos supor que você está trabalhando na firma Igual por exemplo Eu tinha lá Um ano e dez meses Apareceu isso Eu quero tanto de entrada Você já faz suas contas O meu fundo de garantia Com o carrinho que eu tenho Dá para mim tanto Entendeu? Vai lá Eu falo Cara Eu tenho tanto Dá para você Que aí eu vou conversar com o pessoal da firma Vou fazer um acerto comigo Como se eu fosse morar embora Aí vai vir mais as parcelas Segundo desemprego E cai para dentro Cara Cai para dentro É seu sonho Corra atrás Entendeu? Então assim É apenas uma dica De como você pode comprar seu caminhão Tá? E Em seguida Né? Num outro vídeo Eu vou falar como eu comprei esse caminhão Vou se preferir Como eu comprei essa Moriçota Beleza pessoal? Fica aqui meu abraço Eu sempre esqueço de falar Mas para você que acompanha o meu vídeo até aqui Quiser me acompanhar no Instagram É Zé Colmeia Zé Colmeia MB 1113 Lá no Instagram Você pode falar comigo através do direct Né? Pode me chamar Você pode estar vendo coisas assim Algumas Pequenas coisas do dia a dia Que eu sempre estou lhe postando ali no No meu status Entendeu? No stories Quer dizer Beleza? Então vai lá Acompanha a gente lá Daquela moralzinha As pessoas lá no caso Ficam sabendo É onde eu vou estar Onde eu não vou estar Para a gente poder encontrar Tomar um café Beleza? É isso aí Um feliz sábado Aliás Um feliz domingo Acho que até falei sábado no começo aí Um feliz domingo Um finalzinho de Restinho final de semana, né? Que amanhã já é segunda E uma semana abençoada E produtiva para nós aí Beleza? Um abraço Fique com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo